Tinha Ultrafibra de 1GB, será que vale a pena? Quais as vantagens e desvantagens? Nesse vídeo, o MelhorPlanos.net te fala sobre o Tinha Ultrafibra de 1GB, serviços inclusos e valores. Oi, pessoal! Aqui é a Ivna do MelhorPlanos.net, o site que compara planos de celular, banda larga, TV por assinatura e outros serviços financeiros e de telecom. No MelhorPlanos.net, você consegue comparar as ofertas exclusivas disponíveis no seu endereço e contratar online. Acesse agora o MelhorPlanos.net e economize no seu plano de internet. E nesse vídeo, a gente fala sobre o Tinha Ultrafibra de 1GB, quais serviços inclusos nesse plano e o valor. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E acompanhe o MelhorPlanos também pelas redes sociais. Por lá, você fica por dentro das novidades sobre serviços financeiros e telecom. A internet residencial de 1GB Tinha Ultrafibra funciona por meio de tecnologia de fibra ótica. Essa tecnologia tem como vantagem uma conexão mais estável e menos suscetível a interferências. Se você quiser saber mais sobre as diferenças entre a conexão via fibra ótica e a cabo coaxial, aqui no canal nós já fizemos um vídeo explicando tudo sobre esse assunto. É só você acessar o card que aparece aqui no canto da tela. A Tinha Ultrafibra de 1GB é comercializada por a partir de R$165,90 no débito automático e com fidelidade de 12 meses. Tinha Ultrafibra 1GB, valor R$165,90. Serviços inclusos. HBO Max, Deezer, Paramulti Plus, Band Esportes, Band News, Banca Jornais, Team Games Club, Audiobooks e Team Segurança Digital. Bônus de 4GB para clientes Team Controle que aderirem à Tinha Ultrafibra. Instalação gratuita. Em relação à velocidade, como o nome desse pacote já indica, a velocidade de download é de até 1GB. Já a velocidade de upload é de até 500MB. Lembrando, pessoal, que a disponibilidade dos planos e os valores podem variar de acordo com a localidade. Para fazer esse conteúdo aqui, nós consideramos o valor da Tinha Ultrafibra de 1GB para Minas Gerais. E se você quer saber quais planos Tinha Ultrafibra estão disponíveis no seu endereço e por quais valores, é só acessar o site melhorplano.net. Por lá você consegue comparar e contratar online. O site melhorplano.net é esse que está aparecendo aí na sua tela e também está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos conferir agora algumas vantagens e desvantagens do Tinha Ultrafibra de 1GB. Vantagens Tecnologia de fibra ótica que garante uma conexão mais estável. Streams inclusos no pacote, como HBO Max, Paramulti Plus e Deezer. Desvantagens Fidelidade mínima de 12 meses Taxa de R$ 480,00 em casos de cancelamento antes do término da fidelidade. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o Tinha Ultrafibra de 1GB, pode deixar aqui nos comentários que a gente ajuda. Na descrição desse vídeo também tem o link de um conteúdo com mais informações sobre a internet residencial da Tinha. Se você já usa essa internet, compartilhe aqui nos comentários a sua experiência. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo e acompanhe o Melhor Plano também pelas redes sociais. Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho